Música Lançamento de primavera-verão aqui na Uber Hoje só lançamento Só lançamento, chega de liquidação, mas continuamos em liquidação Não, tem muita coisa, tem muita coisa boa pra aproveitar É, vale a pena, né? Mas a gente tá com o tempo tão doido, né? Que um dia tá quente, um dia tá mais fresquinho Dá pra comprar liquidação e comprar lançamento E hoje a gente vai mostrar a Criari, que é aquela marca de malha que todo mundo adora Que veste muito bem Olha que lindo essa peste O azul serenite, não é? Que lindo, né? O azulzinho do verão Viu? É uma camiseta, olha aqui, tem uma gravatinha Não, e gostosa, que malha é boa, né? Linda Essa marca veste muito bem, sabe? Todo mundo que usa, adora Ai, que linda! Olha essa maruza, que linda Falou, eu adoro isso aqui Essa aqui, tu viu, Carminha? Abre ali a manga pra ti ver como ela cai retinha, ó Que bonita! Ela não aumenta, ela cai bem retinha, fica bem bonita no corpo, tá? O listrado que tá muito na moda e que fica... Olha que interessante, como eles aproveitam bem as propostas, olha aqui Sim, ela tira o listrado da mesmice Tira, exatamente Olha que linda Muito linda Essa aqui também tem em preta Eu dei a cor Listadinha preta e branca Caraca Essa blusa aqui, pra aquelas que gostam de uma blusa mais de escojo, não é essa Essa aqui é a básica Depois eu vou... Mas essa básica é a que ela tem que ter, né? Exatamente Essa aqui tem cores, Liliana Essa aqui tem no rosado, aquele... esse tom que eu tô usando agora Que é tipo um nude, um rosado Tem o laranja Tá Preta Esse tom de azul Tem dois tons de azul Então tem as cores, todas básicas Sabe que eu acho que a camiseta, a colorida, essa básica Tu tendo quase todas as cores Isso aqui é isso Isso aqui tu põe em um colar Muitas possibilidades, né? E fica ótimo com qualquer coisa, né? Eu acho bem interessante Essa aqui ó, carne, que fica linda Que tá vindo em outras cores Tá Tá vindo aqui com off-white Adorei E preto Tá vindo com azul e preto Tá vindo com... eles lançaram outras cores Essa blusa é assimétrica E fica super elegante no colo Muito, muito, muito Sabe? Bem bonita Essa é outra que eu também achei bem bacana Que fina Olha que linda Tu gosta de ver que eu amo Ela faz aquele toque de laranja meio terra-copa, né? Exatamente Olha que amor a manga Linda Linda, né? Muito E olha atrás Isso aqui tudo tem calça pra combinar Sabe? Também se a pessoa quer fazer E são todas as peças assim que tu usa muito Não é só uma vez só, gente Olha essa blusa bordada que linda Que linda Ela é toda bordada Toda bordada Isso aqui tem em verde bordadinho com laranja Também fica super bonito no colo Olha que linda Olha que linda Aqui Eu quis dizer que tu tá muito linda com essa saia, viu? Ah, pois é, era a Luder É a Luder É a Luder Aqui tá pretinha A pretinha A pretinha Tá linda E que fica muito legal, gente E olha que Fica muito bacana porque aqui tem uma veste Ai que bonita E também dá pra te fazer isso aqui, ó Tu pode fazer uma composição E fica muito show E assim, ó, gente Olha aqui Só uma dica O listrado de preto e branco Ele fica muito lindo com as cores assim Exatamente Olha que linda Tu usa um verde Um amarelo Um rosa Olha aqui Fica super moderno E fica lindo de morrer, né? E tu viu essa veste, que amor? Eu adorei essa veste Olha aqui, ó Aqui tu pode acenturar um pouquinho Tá linda E ela joga também com as listras, ó Na frente horizontal aqui Vertical É bem interessante Né? Tá bonita A coleção tá muito bonita E esse vestido eu amei Ai que lindo Olha aqui que lindo Ai ele traz o amarelo Que é uma das cores do... Tu viu, traz os insetos Não Olha que amor Sim, a mistra E amarelo Tudo que a gente vai usar E esse bordado aqui Eu achei ele meio riponga assim Ai que lindo Tão interessante Eu adorei esse vestido Eu também, adorei Bem colorido O rosa com amarelo Bem colorido, todo o bordado Adorei esse vestido Né? Olha que lindo Muito lindo Eu achei ele bem descontrolado Eu também gostei Bom, essa é uma amostrinha Só isso que tu trouxe pra nós Hoje só isso Ela mostrou quantas peças Onze Onze peças Mas tem muita coisa linda Tem muita coisa Tem Podem vir Aproveitar a liquidação E ver a coleção nova Já dá pra levar os dois Ó, faz tudo num pacote só É isso mesmo Leva muita coisa da liquidação Que também traz aquelas referências Do que vai se usar no verão Tem muitas coisas que vocês tem que Vai se usar no verão É, os listrados que eu estou enxergando daqui Tem muita coisa O verde também Que eu estou enxergando daqui Também Então tem muita coisa pra aproveitar E já compõe o lançamento A Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer você aqui